Música Levando em conta algumas medidas anunciadas pelo governo no combate ao Covid-19, tanto os transportes públicos como também os passageiros devem terem atenção a estas restrições e uma delas é obedecer um metro de distância entre os passageiros. Uma ação que tem sido colocada em prática segundo esse condutor. Por acaso, se a pessoa se respeita, nós também não estamos seguindo a ordem aqui no Dair, lotação metade, 50%, e um pouco distante. Hora que não tem uma lotação que é de medida que é 50%, não está feita a porta de frente. Às vezes não está parado um pouco fora da paragem, quando deixa a pessoa só para ir, mas já está na lotação normal, não tem que dar respeito. Em outras ocasiões, isso já não acontece. De acordo com esse condutor, eu explico o porquê. Na hora ponta, normalmente, se alguém aglomerar na paragem, está crevendo, está crevendo, está crevendo, entra, eu moro lá. O que não fiz a porta, o outro está cheio, mas pronto, ele, ele, não tem que comprar. E isso é para nós, nós não conhecemos nem para o passageiro, ah, isso está bom. As mestras hoje, no número de, bom, banco, 12 na cada lado, não conhecemos nem, espera para, ou não fala, ou canhões entra, ou espera próximo. Não, menos para ir colaborar, e o passageiro mesmo para ir colaborar. Nós tentamos fazer a nossa parte, é possível, mas tem passageiros que, para a hora de estar na paragem, está esperando, eles têm que ir bem. E a hora que o que leva, se agrava. São casos que têm vindo a preocupar esses trabalhadores e a própria sociedade, porque outros já estão a seguir estas medidas, mas ainda há incumprimentos, visto que ainda é notório pessoas a fazerem filas em frente aos serviços comerciais, uma situação que coloca a todos em alerta. Com relação aos autocarros, os condutores garantem que está a decorrer a desinfecção dos veículos e pedem que a sociedade faça a sua parte no combate ao Covid-19.